Atração já tradicional da feira, a Cozinha da Soja, coordenada pela Emater, pela Copermil e pela Comissão de Agricultura, Soja e Derivados, com apoio da Assessoria de Políticas para Mulheres da Administração Municipal de Santa Rosa, ofereceu diariamente oficinas culinárias gratuitas para quem passou pela Fena Soja. Vamos mostrar para você uma dessas receitas que permite incluir a soja de forma saborosa e saudável em sua alimentação, o cupcake de amendoim com soja. A proposta da Cozinha da Soja é divulgar o uso diversificado e saudável da soja na alimentação humana. A versatilidade do grão mais produzido na região de Santa Rosa ficou clara. Foram produzidos cocada, empadinhas, palito de cebola com salsa, bolo de legumes, bolo agredoce, bolo de milho verde e cupcake de amendoim. Todas as receitas possuem soja em sua composição, seja através de resíduo, extrato, farinha, grãos cozidos ou outras formas. Não poderíamos deixar de compartilhar uma dessas delícias com você, o cupcake de amendoim com soja. Hoje nós vamos fazer a receita de cupcake, de amendoim e derivados da soja. E para isso nós precisamos dos seguintes ingredientes. Três ovos, uma xícara e meia de açúcar, três colheres de manteiga, uma xícara e meia de amendoim triturado e moído, uma xícara e meia de farinha de trigo, farinha de soja, meia xícara, fermento, uma colher, extrato de soja e a água. Em primeiro lugar, vamos preparar um extrato de soja com uma xícara de água. Primeiro passo para nós começar a receita, nós vamos bater os três ovos com uma xícara e meia de açúcar. Vamos acrescentar a manteiga. Em seguida, vamos colocar o amendoim torrado. Vamos acrescentar, então, umas xícara de extrato de soja. A farinha de frigo. Agora vamos acrescentar a farinha de soja. E agora vamos acrescentar, então, o fermento em pó sem bater na batedeira. Vamos acrescentar ele manualmente. Então, o fermento em pó vai ser acrescentado. E assim temos a receita pronta. Agora vamos colocar, então, preencher as formas com essa bela massa. Vamos colocar para assar em forno de 180 graus por 30 a 40 minutos. Música E aí Agora vamos levar ao forno a 180 graus. O cupcake de soja está pronto. Um bom apetite!